Dica de hospedagem em São Paulo com esse delicioso café da manhã Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E já deixe o seu like e se inscreva Então vamos começar mostrando aqui um pouquinho da recepção É um hotel bonito, os funcionários são gentis Eu cheguei por volta de umas 14 horas de uma quinta-feira Então o movimento também estava bem tranquilo Logo eu fiz o meu cadastro, foi a primeira vez me hospedando E rapidinho eu consegui subir E um funcionário trouxe a minha mala também muito gentil Eu estava sozinha, eu falei que a mala não estava muito pesada Dava para eu subir, mas ele acompanhou até que o quarto E aqui eu já vou fazendo um tour do quarto rapidinho para vocês O quarto tem duas mesas, duas poltronas, uma cadeira de trabalho Tem também esse puff central aí que é bom para você calçar o sapato Tem um maleiro ali também Tem um guarda-roupa com cabides Uma cama de casal Duas mesinhas de cabeceira Aqui tem uma legenda Ai, legenda não gente, como é que fala? Um guia aqui com um número informando quais são os canais Porque aqui não é Smart TV, é aquela TV mais antiga A cama é direitinho, macio, lençol bom de qualidade E também cobertor, eu só vi um cobertor e está bem frio Não sei se vai dar para duas pessoas porque meu companheiro chega mais tarde Se precisar eu peço lá embaixo na recepção Vamos ver aqui a nossa vista Nosso quarto é de frente para a rua Mas eu acredito que a gente não vai ter problema com barulho Porque é bem alto, está no 12º andar Aqui tem um banheiro Tem duas toalhas de rosto, duas de banho Deixa eu acender a luz Duas toalhas de banho Tem uma luchinha Tem um banhete, um piso, né? Papelzinho ali, papelzinho Esse aparador Ó, bonitinho Essa é bonitinho Tuquinha de banho Shampoo, contramador E tem até uma loção hidratante, gente Ó É bonito o banheiro Tem alguns detalhezinhos no espelho Nada demais Mas está bem conservado Aqui tem umas manchas na parede Parece umidade Infiltração, não sei Tem umas duas genuinhas para colocar roupa Aqui tem uma prateleirinha Ali tem que tomar cuidado Tem que fechar porque Dá para ver, ó E daqui a pouco eu vou testar o chuveiro Né? A gás Às vezes tem uma barrinha ali De auxílio Mais um banchinho aqui E agora enquanto eu mostro outros detalhes do quarto Eu vou aproveitar para falar do motivo da minha escolha Desse hotel Primeiro é pelo bairro Pela segurança Né? Por ser um bairro movimentado Inclusive à noite Depois eu vou colocar o mapinha aqui Para vocês verem A gente está bem atrás da Rua Augusta Famosa Rua Augusta Tem diversos bares, restaurantes Depois também eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Muito bacana E também aqui é de fácil locomoção Para eu poder ir para os pontos turísticos, né? Que eu quero visitar E também em relação à localização Não só para os pontos que eu quero visitar Né? Onde eu tenho que ir durante esses próximos dias Mas também para a minha chegada Eu cheguei Eu desci na estação da Luz Peguei um Uber para cá Acho que eu paguei 13 reais Então assim Bem baratinho Bem rápido Para também Para eu ir para a Paulista Se a gente seguir pela Augusta Aqui A gente chega a pé ali Rapidinho Dá uns 20 minutos E também eu vou fazer um tour aqui Eu vou mostrar que dá para ir daqui A pé para a Liberdade também Então assim A localização é excelente aqui Excelente E o tour que eu fiz pelo quarto aqui Eu mostrei para vocês Que tem bastante tomada Cabide, cofre Se você quiser usar o serviço de lavanderia também Tá? E aqui ó Tem um olho mágico nessa caixinha aqui Em cima tem um mapinha mostrando Como é o prédio Né? E o quarto é espaçoso Aconchegante sim E eu acho que acomoda bem duas pessoas Agora mostrando um pouco do café da manhã Nós achamos a variedade bem bacana Tem muita fruta Frios Chocolate quente Máquinas de café Café coado de garrafa mesmo Ovos mexidos Tapioca Tem bastante coisa Mel Tem vários tipos de pães diferentes Suco de suco Até um suquinho detox Pra quem tá aí no mundo fitness Suco de laranja E tudo de muita qualidade Tudo muito fresquinho Os bolos também Bem fofinho Bem gostoso Tinha cream cheese Pão de queijo Então assim Pra todos os gostos Gente Tem bastante coisa Pessoal Aqui tem uma indicação Pra subir mais um lance de escada Então vamos lá Nossa roupinha fitness Ó Aí tem uma setinha E aqui Uma cadeirinha bem básica, né? Tem uma esteirinha Mas dá pra fazer, né? Tem uns pezinhos aqui, ó Dá pra improvisar Tem toalhinha Tem o controle da condicionada O álcool Papelzinho Pra tu limpar as coisas Conchonete É bem legal, né? Gente, eu tô cansada Ela tem uma barrinha Pra se alongar Tem água Copinho descartável De papel Gente, eu subi essa escada Já tô cansada Como assim? É uma visão bem bonitinha Esse aqui Ai, meu Deus Esse aqui é o Parque Augusta É um parque bem legalzinho também Se você quiser correr Tomar um solzinho Fazer um piquenique É bem pertinho aqui do hotel Como eu já falei pra vocês Ele é muito bem localizado Aqui é pertinho da Rua Augusta Rua Augusta Vou ver se eu vou conseguir mostrar Naquele trevinho ali É essa aqui, ó Da esquerda O que a gente foi jantar Foi pra direita Aqui embaixo Bem fácil também, ó Bem localizado Aí eu vou mostrar os fundos Aqui pra vocês Que eu acho que vai ser A frente, né? Do hotel Vai dar pra frente Isso Isso aqui já dá pra frente, ó Lá do quarto Vocês lembram? Dá pra ver aquele prédio aqui Esse prédio aqui, ó Né? Mas aqui em cima, ó Tem uma visão bem bonita, né? Não fosse o vidro, tá? Com essas maquinhas de tinta Fazer uma foto bem bonita Ali eu vi adulto Eu acho que é o 9 de julho Eu acho Não tenho certeza Ontem a gente foi caminhando, né? Mostrar pra vocês Um vídeo que a gente fez Da liberdade Já vou deixar o link fixado No primeiro comentário A gente foi a pé Indo a pé pra liberdade Ontem A gente descobriu que É muito pertinho Do farol Santander A gente passou Pelo hotel Pelo hotel, não Pelo Airbnb Que a gente ficou Um outro ano Que foi no Bela Vista E nesse ano Que a gente ficou No Bela Vista A gente foi Ao farol E a gente pegou um Uber Não precisava, gente Porque ainda mais perto daqui Esse daqui já foi perto De lá era mais ainda Então, assim Sem necessidade nenhuma Eu não sei se aqui tem banheiro Hum, aqui tá fechado Aqui tá fechado Então não é um banheiro Parece que não tem Aqui na academia Pelo menos eu não vi Aqui tem um mapinha, ó Tá vendo? Ah, tem sim, ó Tem um banheirinho aqui Não é isso? Vamos ver se tem um banheiro Ah, tem sim, gente Masculino E o femeino Tá malhando e... Ui, quase que eu pego Tá malhando e... E aqui tem espacinho De convenção, ó Pacinho de trabalho Aqui dá pra ter uma vista melhor Do Parque Augusta É muito comum aqui Vocês veem pessoal Com canga, de sunga Biquíni Esse bronzeano Bem como na Europa mesmo Mas é aqui no Parque Augusta, né? Olha que incrível Aqui no meio da nossa selva de pedra Que é São Paulo E agora o perrengue chique Que foi a falta de luz Na região Não só aqui no hotel Porém, eles contornaram O problema muito bem Não faltou luz Para os elevadores E não faltou luz Nos corredores Assim como na recepção também Então se você precisar Carregar o seu aparelho celular Você consegue Nos corredores E lá embaixo também Esse foi o quarto Que nós pegamos Mas lembrando Que a região inteira Gente, até na rua A gente acabou de voltar E a rua inteira Está sem luz Desde as 9 horas da noite Mas então, gente Mesmo com esse Perrengue Esse problema que surgiu Eu gostei ainda mais De ter escolhido esse hotel Porque eles estavam preparados Para esse tipo de Imprevisto Então a gente abriu aqui As cortinas Para poder iluminar um pouquinho E olha ali ao fundo, gente A vista da Torre Eiffel Perfeitinha Igualzinho Então aqui embaixo Fixado no primeiro comentário Tem o link Para que vocês possam Fazer as reservas Tanto pelo próprio site deles Quanto pelo booking Lembrando que Esse hotel Como outros da rede Acor Você pode reservar Com pontos Ou dinheiro Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau